Ei cara, quer comprar diamantes e ficar gemadão? Acesse Rei dos Coins, link na descrição A Garena está gostando muito dos animais aquáticos É mané, se vocês repararem bem, ultimamente a Garena está trazendo muita coisa sobre um tubarão É doido, ela está lançando skins de tubarão como vocês estão ligados Emote de tubarão, aquele emote do Baby Shark E agora, ela lançou o pet do tubarão Doido, você já está ligado né? Já vamos testar mané, já vai deixando o like no vídeo Que o vídeo de hoje está insano, viu? Que demais Hoje é dia de testarmos o novo monstro do Free Fire É rapaziada, ele está aqui Baby Shark Maromba, pega da visão E toma esse Double Piceps aqui Rapaz, servidor avançado Estamos aqui mais um dia Como vocês pediram rapaziada, hoje vamos testar esse tubarão aqui Demorou Luiz O novo pet da Garena Essa gente inventa cada coisa Bem rapaziada, é claro que para isso a gente vai entrar nas partidas né Luiz Para testar esse pet na água, mano Vai saber o que ele faz Luiz Só quero saber que viagem é essa Luiz Novo pet Maromba Mano, é o seguinte Hoje vamos testar esse tubarão Mas antes de mais nada né mano Já vamos coletar os nossos diamantes aqui Porque toda vez que a gente faz login A gente ganha diamante Dá uma olhada, dá uma olhada Ai papai Dois mil diamantes pra conta Diamante Mais trezentos diamantes Beleza doido Trezentos diamantes O que mais que temos aqui? Será que tem mais diamante? Bem tropa, se liga mano Esse é o tubarão Barão Turbo Quer mesmo me enfrentar na água? Como assim rapaz? A habilidade surfando na onda Mano, essa é a habilidade que vamos usar hoje Demorou tropa? A habilidade do tubarão Vamos usar o tubarão Mano, vamos ver o que esse tubarão faz Fechou rapaziada? Tenho medo Bem mano, já vamos começar Eu vou colocar aqui em pets E vamos ver se a gente consegue Opa, Barão Turbo Apelido novo Pera aí, já vamos colocar um apelido novo aqui nele Vamos colocar Tubarão Maromba Não Vou colocar Shark Pronto Aí, consegui, consegui Beleza Marco Nossa mano Olha se liga rapaziada Ele aqui parece que Não é do próprio jogo, né louco? Olha se liga rapaziada O que essa garanta está inventando doido? É, só bagunça Ó Um tubarão com a prancha na mão Beleza mano A habilidade dele aqui Surfando na onda Quando o jogador foi deitado Ou abatido Dentro de um raio de 20 metros O dono de seus companheiros De aqui Perceberam E toma esse double biceps aqui ó Eu não entendi Mas tô compreendendo Pet tubarão O que você está inventando rapaz? Subi de level aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá comida aqui pra ele Beleza Mano, como a gente tem bastante diamante Tá suave né? Calma aí Vou gastar 5 mil diamante também não Calma aí Vamos gastar aqui ó Beleza Vamos gastar aqui 3 mil diamantezinhos só Demorou rapaziada? Comprei 105 mil de pet Aqui a gente pode gastar diamante Tranquilo né rapaziada? Porque não tem como levar isso aqui Pro free fire normal Então vamos gastar aqui demorou? Ó Subi de nível Isso Beleza Subi de nível Subi de nível Isso Level 4 Level 6 Ué tem level 7 também? É isso Level 7 Eita rapaziada Agora sim louco Nosso tubarão maromba Tá level 7 Agora sim rapaz Agora sim Eu quero só ver tropa O que esse pet faz demorou rapaziada? Vou entrar na água Só de sacanagem Vamos ver o que acontece velho Como é que esse pet Se comporta dentro da água Você tá ligado né rapaziada? Tipo O falcão Com certeza provavelmente Vai ficar voando O que esse pet tubarão faz? Será que ele fica nadando? Será que com essa prancha Aqui ele fica surfando? Não sei rapaziada Só quero ver Que viagem vai ser essa louco Eu só quero ver O que vai dar rapaziada Bom que a gente tem Essa habilidade aqui também né louco Ó Acabei de subir ela Tipo level 5 Demorou rapaziada? A habilidade do drone Eu quero saber Será que se eu voltar Um drone na ranqueada Tipo O drone vai procurar O drone vai sair sozinho E ficar procurando Até achar um inimigo? Não sei tropa Vamos testar Vamos testar Ó Começar uma partida aqui E vambora Aí Começou a partida Começou a partida Beleza tropa Cai com tal de John Oxi Como é que esses caras aqui Tem cavalo voador Aqui no servidor avançado Rapaz Ah Esses maluquinhos aqui Tá com Tá com diamante Vamos a tropa Deixa eu ligar pro telefone aqui E aí rapaziada Cê tá me ouvindo? Aí Alguém me ouvindo aí? Não Tô te ouvindo Ah Beleza Beleza Edu É como tu fala Ah Jura Ah Jura Edu Você deixou esse novo pet aqui? Pet maromba? Tubarão? Onde que ele cai Edu Você já viu Como é que a habilidade dele Ou não? Já Cai Ele é bom? Ele é bom, é? Como é que cai Duque Parece que tá surfando Oxi Que viagem é essa, velho Aí o que tem de novo Aqui no servidor avançado? O que já testou aqui? Oi? Tem muita coisa É, tem muita coisa Sinistra aqui, né Doido? Tipo secreta O que tem aqui de bom No servidor avançado? Ou você não sabe? Não sei não Não sei nem informar Não sei Viu que tem mapa E aí Fala aí Duque Fala o que E aí Ei Vocês viu que tem Mapa novo Arma nova Não Não Tem muita coisa No servidor aqui não Ai Tem cara aqui Eita aí Eita aí Tá chegando para a queda Pela Oxi Doido Que velho é isso aqui Ó Tem mais gente Deitei 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 Ah, você vê que é só bot aqui, né Agora É verdade Uh, velho Ó, tive de novo personagem Vamos ver que coisa Dá nesse bot Ó Que viagem Rapaz O que vocês acharam Da nova atualização, hein Rapaziada Mais um Tá bom Tem umas coisas esquisitas Tá ligado No negócio de sala Pelo que parece Que pelas partidas A galera Não mudou muita coisa não A sala é um diamante É Não, mas você não viu Nova Emma não Novo mapa Que ela criou não Tá cheio de mapa novo Aqui Doido O que você está inventando Garena Vamos ver Esse pé de tubarão O que será que ele Qual será que ele O que será que ele faz Dentro da água Vou pegar o carranfibro Que vou lá Pra ver Oxe, minha tropa Aqui na ranqueada A galera não mexeu Em nada Doido Não entendi Nada Não entendi Não Vamos à tropa Bem, mano É o seguinte Tropa Vamos para a água Aqui Calma aí Tem que ser um lugar Bem fundo Tá ligado, rapaziada Não, aqui é muito raso Quer ver? Aqui eu acho que o pet Ainda fica em cima Quer ver, tropa Aqui é muito raso Muito, muito, muito Muito raso Acho que aqui Nem o personagem Nada, nem nada Tá vendo, rapaziada Fica em pé Calma aí, mano Vamos entrar Deixa uma água aqui Pra gente ficar Demorou, louco Seria mais água Mas pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Calma, que habilidade é essa, Dani? Eita, mano Mano, eu tô com a senha de dar cara a pena Tô com a senha de dar cara a pena Eu tô com a senha de dar cara a pena Eu tô mais de um Eu tô muito bom de cara a pena Ah, eu vou morrer pro gás aqui Deixa eu voltar Deixa eu voltar Vixi É, esse pet não faz nada não, pô Na água Faz sim, irmão Ele faz o que? O que você tá falando aí? O número 3 falou alguma coisa aí Doido, agora que eu reparei Tem que essa habilidade aqui Pode ser roubada, velho Tipo, ó, ó Peraí, tem um cara de senha no morro Pronto, matei Tá aqui, eu tô com o gás, cadê? Véi, essa habilidade... Eu matei, eu matei o cara Eu matei o cara Doido, essa habilidade é muito roubada, velho Ahn? Eu tô aqui na água Eu tô aqui na água com o pet O que ele faz? Não, não A do pet ainda não tem senha ainda não Eu tô falando do personagem novo Essa do drone Porque essa... Ah, deu buiá Sua batalha é seu estilo Beleza, tropa Ó, comecei outra aqui Demorou, rapaziada Porque aquela ali acabou E... Porque aquela aí como só tinha boot, tropa Acabou muito rápido, tá ligado, rapaziada? Ó, se liga, mano Tamo caindo aqui novamente Puxei esse solo pra ser mais fácil Ó, tamo caindo aqui com o tubarão maromba Vamos ver, tubarão maromba O que você faz quando cair na água? Agora sim, tropa Olha o que caiu Olha o que caiu, louco Pô, mas essa parte dele sai pra alguma coisa, né? Será que como eu Ele vai ativar a pancha também? Eu não sei, tropa Ó Vambora, tubarão maromba Vambora, tubarão maromba Vamos cair aqui no meio da água No meio do rio Vamos ver o que ele vai fazer, rapaziada Bora, 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 bora Ó, rapaziada Tá caindo Tá caindo E... Caiu Eita Sumiu Oxi Ó Meu personagem tá nadando Ué, cadê ele? Ih Ele nem aparece, mano Peraí, deixa eu chamar ele Ó Calma aí Deixa eu chamar ele Chamei O pet respondeu seu chamado Ah, tropa Brincou, louco Ó A habilidade dele tá aqui Funcionando Quando o jogador for deitado Abatido Ah, véi Pô, carabazes, véi Ó, nada Ah, brincou, rapaziada Achei que sei lá Ele aparecia Debaixo Mano, sei lá, rapaziada Agora não podia colocar alguma coisa assim, né, doido No Free Fire, pá Sei lá Dá uma mudada no Free Fire, louco Ó Ah, mano Sacanagem, sacanagem Bem, rapaziada Mano, é o seguinte, louco A habilidade que eu tava falando Que é muito apelona, tropa É essa aqui do drone Demorou, rapaziada Da Anitta, mano Se liga Eu upei ela pro level 5, mano E olha só, rapaziada Você ativa ela Será que o drone aqui Busca o inimigo Mesmo aqui, tropa Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Por que essa habilidade é pelona, rapaziada Porque você ativa ela, louco E fica aqui, ó Ó Sai que tem cara por perto Quando tiver cara por perto O drone vai lá E já atira E, tipo, já tira o dano do inimigo Olha, é muito bom, rapaziada Você tá comendo Ah, sumiu É, rapaz Todos esses emojis de tubarão Emoço de água O personagem Personagem O tubarão O emote falando Com perigo de água Mano Isso é só Mensagem, tá ligado, rapaziada Doido Pelo que parece Não sei se tá bugado Ou, mano Se vai ter alguma coisa Mas Nada de tubarão Nada de personagem Nada de nada Demorou, rapaziada Foi só Expectativa mesmo, doido Bem, Matropa Mano Pelo menos a gente fez um teste, né, louco Eu espero que tenham gostado do vídeo Rapaz Se você gostou Deixe seu like Se inscreve E, pô, Garena Até umas paradas diferentes Pra nós, doido Qual foi, véi Bem, tamo junto É nóis, tropinha Tchau Kids E, pô, tchau